Esse moleque é brabo, não adianta e não tem como mulher No pique da Frozen, solta a boca caralhada Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Coloca meu pau na buceta, coloca meu pau na buceta Senta gostoso e diz quem te pegou, quem te pegou Tenta gostoso e diz quem te pegou Quem te pegou, quem te pegou Tenta gostoso e diz quem te pegou Quem te pegou, quem te pegou Senta gostoso e diz quem te pegou Coloca meu pau na buceta, senta gostoso e diz quem te pegou Quem te pegou, quem te pegou Tenta gostoso e diz quem te pegou Bota na boca 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 Bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha Faz o cu de xereca, faz Faz o cu de xereca, piranha 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 Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Coloca meu pau na buceta, coloca meu pau na buceta Senta gostoso e diz quem te pegou, quem te pegou O André me morra! Bota na boca, bota na boca, bota na boca O André me morra! Bota na boca, bota na boca O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha Faz o cojo de chaleca faz 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 Faz o cojo de chaleca piranha O que é isso?